Policiais militares do 1º Batalhão realizavam patrulhamento pela Avenida Campos Salles, próximo da rua Jaci Paraná, no bairro Mocambo, região central de Porto Velho, quando se depararam com Francisco Wendel de Paula, 37 anos de idade, que estava em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem e, através da pesquisa nominal, foi constatado que Francisco estava evadido do sistema prisional desde o dia 7 do mês passado. Diante dos fatos, então, o homem foi trazido aqui para a central de flagrantes e, em seguida, encaminhado até o sistema prisional. Francisco, que já tem passagem pela polícia por roubo e furto. As imagens são de Osinaldo Alencar e John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Rio de Janeiro